Juscelio e o pessoal que está aí nos assistindo, a CAVE é através de um movimento das atléticas. As atléticas é um movimento dentro das universidades, no qual sempre existiu, mas tinha mais na região metropolitana de Belo Horizonte. Então com a chegada da UFJF, eles foram montando a sua própria atlética para participar dos jogos jurídicos que teve aqui também o ano passado. Essa turma aqui é atlética, o João é o presidente, as minhas são assistilíderes, aqui é o nosso mascotezão do cavalo, o Cássio é o diretor de eventos, eu que sou formado na FAD Vale, eu tenho a oportunidade de ajudar a construção desse movimento das atléticas em Valadares junto com o Jamir Kalili, que é o padrinho também do Camelo, que é do direito da UFJF. E o Jamir é o grande padrinho de todo esse movimento aqui em Valadares. Então a gente viu esse movimento das atléticas crescendo e dentro do nosso escritório, a gente como presidente de atléticas, a gente falou, por que não criar a Copa das Atléticas de Valadares? E assim foi feito, ano passado criou esse campeonato entre as atléticas de Valadares para que pudesse, todos os cursos, começar a criar a sua atlética. Então foi um evento inicial, veio os jogos jurídicos com mais de 4 mil pessoas e a CAB cresceu. Ela agora virou a Copa das Atléticas dos Valadares. Então é toda a região, tem vindo a Atlética do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de fora. São 4 mil alunos universitários praticando esporte, movimentando o empreendedorismo. Olha o que eles fazem, vende os kits, os uniformes, chapéu, tem caneca. O João vai poder falar muito mais sobre isso. Qual o papel da Atlética, né, João? O João é o presidente hoje, teve o Henrique, que foi o fundador, agora é o João. Então, a Atlética, ela treina esse lado empreendedor. E nós defendemos e apoiamos essa questão do empreendedorismo. Então, e a Atlética hoje, ela está trazendo show a nível nacional. O João também vai explicar onde adquirir os ingressos. Vocês podem acompanhar através das redes sociais da Atlética do Cavalo, que é a Atlética da Fade Vale, do direito da Fade Vale. Vocês podem acompanhar através do aplicativo da CAVE. Então, assim, você pode adquirir, tem uma grade show, assim, de primeira qualidade. A estrutura da arena, os atletas, as atléticas vão estar concentradas. É ali na Feira da Paz, você vai passar lá. É um movimento que vem dos Estados Unidos, né, nas universidades. E até a CAVE agora está justamente com essa bandeira lá, né, a bandeira dos Estados Unidos, está fazendo marketing em cima disso. Que é um movimento americano de empreendedorismo, de atléticas, de escola, de universidade, chegando em governador Valadares. E o que a CAVE, né, Juscelia, ela deixa para Valadares? Por exemplo, o IFMG, quem é aluno de lá, sabe que ela tem uma quadra oficial, mas faltava detalhes e burocracia de licitação, disso, daquilo. Ela não estava liberada pelo corpo de bombeiros para você poder usar. Sim. Então, a CAVE, a euforia, que a empresa hoje é organizadora desse evento, que faz evento em toda a Minas Gerais, ela chega lá, resolve essas pendências e consegue deixar essas benfeitorias para o município, né, nas escolas municipais, na praça de esportes. O prefeito, André, tem deixado a prefeitura por conta. Então, para ter as engenharias, vai ter que trocar o piso da quadra de esportes. Então, o prefeito está adiantando a licitação para ter um piso melhor. Então, eles deixam estrutura também em Governador Valadares. Faz campanhas sociais de alimento que deixa para as instituições, as bolas ficam para a prefeitura. Que bacana. Então, eles deixam bastante melhoria. Chega em uma escola municipal, melhora a estrutura dela para receber de alojamento. Os hotéis de Governador Valadares são lotados, movimentando a economia. Um atleta desse que vem de fora, movimenta aproximadamente mil reais. Se você pegar um ticket aí de quatro mil pessoas, né, de três a quatro milhões vai movimentar em farmácia, restaurante, hotéis, né, contratações de mão de obra local, divulgação de artistas locais que vai ter no evento também, artista da casa. Então, a gente incentiva esse movimento, a gente apoia esse movimento, até para o Valadares ter paixão de falar, a minha cidade é referência. Então, o Valadares hoje, esse final de semana, ela é a capital dos jogos das atléticas, né, e mês que vem já tem o Engenharia. Esse é o maior jogo, a maior competição. Mês que vem já tem mais um? Já tem outro. É a maior competição, no final do mês que vem, de Engenharias do Estado, né, são quase seis mil alunos, o Valadares vai receber, né, vem de fora, esses literalmente vêm de fora. Então, é isso, Juscelio, a nossa felicidade de ver o evento crescendo e que a população se prepare. Porque nos jogos jurídicos não acreditarem que o movimento ia ser grande, deixou faltar pão nas lanchonetes, no primeiro dia, depois se preparou. Então, agora é a hora do comércio de Valadares ganhar dinheiro também, da gente movimentar a economia. Então, receba bem os turistas para que continuemos a movimentar e crescer esse movimento em nossa cidade. Ainda só perguntando mais na sua área, a gente falou que, lógico, o movimento tem os hotéis que superlotam. E, da outra vez, eu lembro que o pessoal ficou até em colégio também. Como vai funcionar dessa vez? Como é que é a liberação, a prefeitura, o governo do Estado? Juscelio, a prefeitura está fazendo 100%. O prefeito André, desde o início, ele abraçou a ideia. O secretário Prata e as diretores do Escolégio têm dado a estrutura. A euforia assina o contrato que o que quebrar eles consertam. E, antes das pessoas chegarem, eles preparam com chuveiro elétrico. Essas coisas ficam para as escolas municipais. Bacana. A instalação, o esgoto, eles revisam tudo que tiver que revisar e isso fica. Se quebrar, eles vão consertar e devolver. Os Jogos Jurídicos lotou 100% dos hotéis. A Cávio, eu não sei se vai lotar todos, porque, como é uma Copa mais regional, tem muito morador de Valadares, ou pessoas que têm parentes aqui. Mas, tanto os Jogos Jurídicos quanto a Engenharia, eu tenho certeza que lota toda a rede hoteleira. A Cávio, eu não sei se vai lotar toda a rede hoteleira, mas, com certeza, movimenta muito os hotéis de governador Valadares. Tá certo. Vamos começar com o João um pouquinho. João, igual o Alê falou, muita gente fala a questão sobre as atléticas, até a pessoa que está em casa. Primeiramente, saber que é um pouquinho... Não deve ser fácil ser presidente de atlética. E explicar para a pessoa que está em casa o que é um atlético, como que funciona isso. Bom, como o Juscelio próprio disse, né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. Às vezes, a gente tem que abrir mão de tarefas até de casa, até mesmo da faculdade mesmo, né? Mas a atlética, então, ela foi criada com o objetivo de trazer uma interação entre os alunos de certa instituição. No nosso caso, a gente fala da FADVale, né? Que é a Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce. O objetivo é a integração dos alunos através do esporte. E quando se trata de esporte, também chama evento festivo e também até mesmo ações sociais. A gente já tem como projeto, está aí ajudando algumas casas aqui na cidade, né? E já está desenvolvendo isso dentro da instituição. Entendi. Está certo. Agora, vou conversar um pouquinho com o Cassinho aqui, vou saber do Cassio. Cassio! A programação, Cassio. Todo mundo falando, ah, porque vai MC Loma, Gêmea, Sacração, não sei o que, não sei o que. Você tem dia certinho e as atrações. E outra coisa, como é que faz o pessoal adquirir os ingressos? Os ingressos, os pacotes esgotaram. Já acabou? Só vai estar vendendo agora o dia separado, o passaporte das pessoas noturnas. E a arena vende na portaria do evento. Então, dessa forma que está funcionando. Porque vendia-se antes o pacote completo. Sim. Arena e as festas noturnas. São quase que dois eventos, né? Durante a tarde toda funciona na arena, que é lá na Feira da Paz, e durante a noite as festas noturnas, né? Que é com MC Loma, Lucas Lucco, Yuri... Yuri Martins. Yuri Martins, MC Isaac, Barca também. Rapaz, bacana. Além da... Até mesmo as atrações regionais, né? Sim. E os pontos de vinda para adquirir os ingressos da festa noturna, que vai acontecer no sábado, domingo e segunda. Sendo sábado, o evento vai ter Bascar e MC Isaac. No domingo vai ser MC Loma... Minto. MC Loma e MC Isaac. No sábado é Bascar e DJ Yuri Martins. Na segunda-feira, Lucas Lucco. Esses ingressos a gente consegue encontrar no Chiquinho, GV Shopping e na King Cell. Desculpa, gente. Eu faço a tabela aqui. É porque antes eu ia fazer uma piadinha com esse nome. É por isso que eu lembrei agora. Eu vou falar um pouco sobre as modalidades com as quais a gente vai estar competindo. Hoje a gente conta com a equipe de T-Líder à frente, a Capitã Maressa, que hoje infelizmente não pôde estar conosco, mas trouxe duas representantes aí, as meninas que mandam muito bem. Gosto de deixar claro que é uma modalidade esportiva, né, meninas? Não se trata apenas de lazer, é uma modalidade esportiva. E a gente vai estar levando para a competição também. É o basquete masculino, handball masculino, que a nossa equipe foi campeã ano passado, da edição Cave Valadares, né? É futsal masculino também que a gente... É o caçinha aqui, ó. Ah, você está brincando. Ué, Lígio, é o artilheiro? Você está brincando. É um pivôzão nosso. Mas aí é vôlei feminino, vôlei masculino, tênis de mesa, peteca masculino, feminino. Então, assim, abrange várias modalidades. Bateria. Bateria também, né? O Pedro Elias aí, que está à frente da bateria. E... Azul aí, ó. Esse é o manto. Esse aí só veste quem pode. Que isso. Pena que não tem tamanho extra, extra, extra de aí, né, Juninho? É, eu catava. Olha aí, cara. O pessoal, a gente está sofrendo bullying aqui. Ó, então lembrar os pontos de venda, como você falou. Chiquinho. Kingsel. Kingsel. Espetados. Eu acho que só. Não estou me recordando mais. Quer propor falar, Lê? Ô, João, divulga aí o aplicativo, porque tem um torcedômetro, né? Eu apadrinhei desde o início a Atlética do Cavalo. E eu gostaria que vocês, né, baixassem esse aplicativo aí e escolhessem a sua Atlética, né? O Cavalão aí é o do Cavalo, né? Que é da Fade Vale. O Camelo é da UFJF, direito. Né? Tem o Cachorrão, do IFMG, que vai ser o representante de Valadares no Engenharidas. Estamos na... Agora eu vou torcer pro Cavalo, mas mês que vem eu vou torcer pro Cachorrão aí. Rapaz, e... Cachim... Mas é uma boa causa. Ô, Juscelio, o Cachim quer falar quantos minutos faltam pra começar a cave. Faltam exatamente 10 horas, 32 minutos e 5 segundos. Pessoal, então, tem que se preparar. Agora já passou... Pessoal, tem que se preparar, então. Ali, quer falar, mas a gente não perguntou, a gente não disse... Juscelio, eu agradecer... Nós estamos liderando a torcida. Torcedômetro, estamos 5 na frente do direito, Multivix, deve de vitória. Então, Valadares, vamos abraçar aí o Cavalo, vamos entrar, baixar o aplicativo e torcer, né? Vamos ganhar aí, pelo menos, já na torcida. E, Juscelio, é pedir pra que cada valadarense, com todo diferencial que os valadarense têm, que me acolher, eu que acolha todo turista que chegar aqui, pra que Valadares e nós possamos ter orgulho de falar, Valadares tem o maior movimento das atléticas de Minas Gerais e do país. Então, pessoal, vamos movimentar a economia de Valadares através desses jogos, vamos receber bem pra que continuem os eventos aqui em nossa cidade. Tá certo. Pode, pode ficar à vontade. Só pedir, Pablo, prepara pra mim o clipe do Lucas Rupo ou o DMC Lomba, novamente, pra gente passar no programa pra gente falar mais sobre o cabo daqui a pouquinho, beleza? Pode falar, Juscelio. Pra finalizar, aproveitar a oportunidade de estar aqui, né? Com o Juscelio, essa peça rara, A gente que agradece. Agradecer esse padrinho aqui que nos abraçou desde o princípio, né? Jami Calili, pessoal da Fade Vale, doutor Altino, Amarildo, e o pessoal nosso... O doutor Alci, e os nossos patrocinadores também que têm nos abraçado. Pessoal, pra quem quer conhecer mais um pouco sobre a Atlética Fade Vale, a Vugo Cavalo, né? Acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, arroba Atlética Cavalo, e no Facebook, Atlética Fade Vale. Lá a gente sempre tem uma interação muito boa com o público. Dúvidas, sugestões, críticas, a gente recebe pelo History lá, e até mesmo acompanha tudo. Deixa eu só lembrar aqui, a gente falou, falou, e pelo menos eu não percebi. Os jogos, então, vão ser aqui na Feira da Paz? Não. Não, vai ser aonde? Na Feira da Paz vai acontecer o Arena, que é onde ocorrem as festas durante a tarde. Sim, sim. Os jogos são em vários locais da cidade. Ah, sim. Por exemplo, tem jogos que vai acontecer no IFMG, Praça de Esportes, Colégio Imaculada, Filadélfia, Presteriano, Campo do Copo e Vale, Mamudão. É, porque eu tô perguntando, porque muita gente gosta de ir nos eventos, é pra acompanhar os jogos. O aplicativo que a gente pediu pra baixar, tem toda a tabela dos jogos, quem contra quem, o horário, o local. Então, né, quem gosta de assistir um esporte, tem várias outras modalidades, é com o aplicativo que vai ter todas as informações. E o evento vai ser na Univari, o área do show vai ser na Univari. Isso, lá na Unicentro, né? É, isso mesmo. Pra ser a gente, brigadão. Cassinho, é chegado. Aquele abraço ali. Estamos juntos, brigadão. Obrigadão, presidente. Agradeço ao Júlio Salles aí também. Tem medo, cara. Gente, brigadão.